Olá galera, Manoel Messias Brasil mais uma vez, diretamente do pronto-socorro das panelas aqui da nossa linda cidade de Serra Talhata, Pernambuco, como sempre temos falado sejam bem-vindos ao nosso canal. Galera, estou aqui com um caneco hoje esse cabo aqui é bem reforçado, esse que veio aqui na panela do cliente, está vendo? bem reforçado, segundo a cliente, ela disse que isso aqui veio revestido com plástico com baquelite, mas aí com o tempo caiu, e aí agora ficou esquentando a mão aí galera, do mesmo eu não encontrei para comprar de jeito nenhum eu tenho aqui um modelinho similar, mas se você observar é bem fraquinho bem fraquinho, então seria mais ou menos o que vai dar certo aqui mas eu combinei com a cliente, eu não quero colocar isso aqui porque esse cabinho aqui realmente vai quebrar muito rápido então a gente vai fazer uma adaptação e vamos colocar esse modelo aqui vamos colocar esse modelo aqui, que é um cabinho mais reforçado vou colocar aqui para o seu melhor para você ver, a gente vai dar um jeitinho de apregar ele aqui fazer uma adaptaçãozinha básica e você vai acompanhar aí se de repente você se deparar com uma situação como essa você vai resolver de uma forma simples e deixar uma alça mais resistente do que a que veio no caneco tá certo galera, então acompanha aí vou isso aqui pode ser tirado na talhadeira, mas também pode ser tirado na serrinha eu vou serrar aqui vou serrar aqui vou serrar aqui para ver se se ela soltar o rebito aqui soltou, mas soltou, acabou soltando só a parte de baixo o alumínio é bem resistente, mas vamos lá sempre que você for arrancar um cabo desse aqui, nenhum caneco de alumínio fino é interessante que você faça isso, você serra com a com a serrinha manual o negócio rápido que o cabinho fugiu aqui, não sei onde ele foi parar mas tudo bem, depois nós achamos ele vamos lá geralmente eu serro com a serrinha como você viu, serra em cima agora o câmera chutou ele aqui, ficou mais fácil de achar é que ele é da cor do piso, tá aqui ó então geralmente geralmente a gente você serra ele por cima né, aí ele já sai o cabinho sem precisar rasgar o alumínio né novamente aqui ó vou porque se você pegar um caneco do alumínio grosso ele sai bem com a talhadeira né, com a talhadeirazinha dessa aqui ó, você consegue tirar bem se o alumínio for grosso, mas se o alumínio for fino e você for tirar, você acaba rasgando o alumínio né se você for cortar na talhadeira então eu prefiro tirar uma serrinha tá agora vou tirar o pedacinho aqui ó é um caneco do alumínio bem duro esse, muito bom eu não tenho certeza, não dá pra pra ver aqui a marca do caneco porque já foi aliado e saiu a marca mas parece muito ser alumínio da marca Fuji que é um alumínio super resistente aqui uma desamassadinha no fundinho da caneca né explica aí essa técnica que o senhor tem que desamassar essa madeirinha que ela é cortada assim ó cortada assim, atravessada né e fica a pontinha então ela facilita na hora de você desamassar os cantinhos aqui ó essa parte aqui ela é muito importante na hora de desamassar os cantinhos porque ela chega ela vai lá onde a madeira comum não vai tá vendo ó aí depois o meinho você pode acertar aí como fica certinho ó bota aqui no fogão ela não vai ficar caindo né pronto galera, aqui é o seguinte ó eu vou fazer o que aqui ó vou tapar esse furinho de baixo tá tapar ele bem direitinho vou fechar ele aqui deixa eu ver se dá para tirar algum alicate aqui ó talvez não dê cortar logo um pedacinho do rebite aqui fora mesmo pra ficar bem bonitinho assim que isso aqui vai ficar aparecendo né então eu vou rebater por dentro viu pronto rebateu por dentro por fora que for só cabecinha do rebite aí aqui galera ó esse cabinho aqui ele o suportinho dele já vai dar certinho aqui nessa mesma furação aqui viu ó aqui ele já vai dar certinho aqui vai bater a furação ó tá vendo ó bateu certinho ó a gente vai vai rebitar ele aqui eu vou aqui me sentar agora eu gosto de trabalhar sentado né e vou pegar aqui o meu amigo né esse meu amigo aqui que é o Tasso tá certo é que eu uso para tudo aqui vou usar ele aqui nessa canequinha pra gente pregar o cabo bem direitinho aqui tá certo e aproveitando a oportunidade a gente sempre estamos deixando aí é o link né da Amazon aonde você vai encontrar esse Tasso aqui é exatamente esse modelo aqui de Tasso que é o que mais gente usa tá certo vai ficar aí na descrição do vídeo e também fixado na mensagem aí no topo pra você no primeiro comentário no topo dos comentários muitas pessoas já compraram o Tasso e já agradeceram é muito bom pra você consertar a panela e outros serviços na sua casa então eu vou usar ele aqui ó como eu sempre digo ó três dedos embaixo um na frente e um em cima apertando ó é bem simples pegou o jeito aqui e vai embora ó ó o primeiro já foi agora vamos colocar aqui vamos colocar aqui o segundo é muito simples de fazer esse esse serviço aí você vai ver como vai ficar bem reforçado essa alcinha né novamente pegar aqui o meu amigo do companheiro de trabalho do companheiro de trabalho já bati por fora agora eu vou usar aqui a panela aqui por aqui coloquei ele calçando por fora e vou rebater por dentro ó bateu por dentro e por fora deu pra usar a mesma furação ficou um negocinho bonitinho ó agora você vem aqui ó só parafusa o cabinho no lugar né olha aí como que fica ó fica bonzinho bem 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 prático pra você pegar em vez de colocar um cabinho desse aqui ó isso aqui é muito frágil vou fazer a demonstração pra você ver aqui ó ó ó é frágil demais se você fizer isso umas quatro vezes ele quebra é um cabinho paralelo né então eu quase nunca coloco esse cabo aqui porque pra mim eu não acho que compensa não esse que vem dele original de fábrica ó já é mais durinho mas aí não sei o que aconteceu que soltou o revestimento então o caminho mais fácil e melhor é esse aqui ó sempre que vem eu coloco esse tipo de cabinho aqui e fica muito bom tá certo eu gosto demais beleza galera então esse foi o nosso vídeo de hoje tá certo mostrando pra vocês aí como colocar cabo é em uma caneca né é a cliente aqui o nome dela é Eliette Belo da Silva Eliette Belo da Silva cobrei 12 reais no serviço tá certo alguns eu esqueço de falar mas tô me esforçando aqui pra é falar os preços pra vocês aí porque muitos querem é principalmente quem conserta quer saber pra ter uma base né tá certo galera então eu quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês né a interatividade a interação com o nosso canal tá certo que estão assistindo comentando compartilhando é você que tá chegando pela primeira vez se inscreva aí acompanhe os demais vídeos que nós postamos cada dia a gente posta uma algo diferente sempre interagindo com vocês aí é o nosso dia a dia aqui os trabalhos que a gente faz aqui no pronto-socorro das panelas tá bom meu abraço Deus abençoe fico com Deus e os amigos que estão entrando na área aí não se esqueça compra aí o seu taço tá bem facinho entrega rápida e baratinho baratinho mesmo uma peça dessa aqui é por sessenta sessenta e poucos reais aí é é um brinde beleza galera forte abraço Deus abençoe até